não sei se dá pra ver aqui olha aí a técnica doada já começa com estamos na chegada e o primeiro a passar é o francês o homem passou mesmo realmente eita pai a menina a moto morreu o que foi isso olha só tem um estancadazinha perdeu os segundos preciosos ali tem umas lombas ali tem umas lombas ali complicado eita o marco vem acelerando sua Yamaha 2 número 6 vai pilotos Vai, vai, vai! Olha, meu amigo, o cara vem! Olha a diferença aí! Olha aí, é outra coisa diferenciada, amigo! Mais um trem! E o primeiro já foi, hein? Mesoclé vem na cola e a diamete que acabou de passar. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só. É só. Ela vem acelerando tudo que pode. A motozinha vem se enrocando. A motozinha vem se, né? Nhamo. Tá bom, né? Final de especial Eita pai Agora eu peguei legal Olha só Levantando o pilhão e tudo mais Olha Farid Farid Concentração total Tem Farid Para o piloto Farid 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 Opa! Mais um piloto aí galera, é só. E aí, o que você quer? Opa! E aí? E aí, o que você quer? Não, não dá. E aí, o que você quer? E aí, o que você quer? E aí, o que você quer? Tem mais macos, né? Tem mais macos. Tem mais macos. Tem mais macos. É ele mesmo, é o tubarãozinho. É? É. Uhul! Que bom! Eita cara! Aí filmou. Olha só! Tchamos! 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 E aí! Tchamos! 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 O piloto aí, olha. Você quer? Não, olha aqui, olha. Acho que é o de Charles, hein? Acho que é o de Charles, aí. Aquela furada. É o de Charles. Papai Reis. Olha. Você é o Marcelo, hein? A região pedestal top aqui Fica bom demais a imagem aqui Vale chico Opa Eita pai Agora ficou bom hein Desce lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E aí Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, quase chico, provavelmente velho. Olha só, 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 olha A CIDADE NO BRASIL 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 Pá de ciclo Já, já, já ele larga Você que vem doi, rapaz! Você que vem doi, rapaz!